O uso da internet facilita cada vez mais a vida do cidadão na hora de buscar informações e pagar contas, por exemplo. Mas com o aumento do acesso, também cresce o número de crimes praticados na rede mundial de computadores. E a Polícia Federal e o Exército têm centros para monitorar os chamados crimes cibernéticos. Segundo a Polícia Federal, em média, as 320 redes do governo recebem mais de 2 mil ataques por hora, geralmente baseados na retirada do site do ar, por meio do sobrecarregamento de acessos ou com as chamadas pichações, mensagens de protesto. O governo brasileiro trabalha para se proteger dos chamados crimes virtuais. Nas Forças Armadas, esse trabalho é responsabilidade do Exército Brasileiro, que desde 2010 mantém um centro de defesa cibernética. Aqui é feito um monitoramento e é o primeiro sinal de ataque de hackers às páginas das Forças Armadas e aos sistemas de informação internos são emitidos alertas. Com isso, os técnicos são avisados para iniciarem as medidas de proteção necessárias. Quem detém a informação, detém o poder. Quem sabe onde estão os estoques críticos do adversário, certamente vai ter informações privilegiadas para um eventual ataque. De nossa parte, temos que proteger esses chamados ativos de informação. Em quatro anos, o investimento no centro será de 400 milhões de reais. Neste mês, a Polícia Federal também inaugurou em Brasília o Centro de Monitoração de Repressão a Crimes Cibernéticos. A ideia é prevenir e identificar ataques. Basicamente, estamos monitorando as redes, os movimentos principais em fontes abertas dos hackers ou pessoas interessadas em fazer qualquer espécie de ataque ou qualquer espécie de ilicitude usando como ferramenta a internet ou sistemas de informação, já tentando antecipar quais são os passos que serão dados por esses criminosos. A Polícia Federal também trabalha para identificar fraudes bancárias. Nos últimos dois anos, foi possível reduzir em mais de 60% os crimes cibernéticos contra clientes da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Existe uma série, obviamente, de ferramentas automatizadas. Quando essas ferramentas não são suficientes para evitar que os ataques gerem um resultado efetivamente sério, entramos nós na parte de repressão efetivamente, identificando quem são os efetivos responsáveis por essas condutas para que possamos responsabilizá-los mais adiante, criminalmente, perante a justiça.